Oi gente! Hello my people! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao episódio Ouvindo Bachata com os Pianos. Aqui falamos sobre as biografias de artistas e suas principais músicas. Nesse episódio vamos falar de Juan Luis Guerra. Vamos falar sobre a vida e carreira desse artista incrível que ajudou a transformar a bachata. Afinal, esse mês é aniversário dele. É isso mesmo. Juan Luis Guerra é conhecido por elevar a bachata a novos níveis. Então, bora conhecer essa história de guerra, de como ele influenciou a bachata? Opa! Mas antes, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a bachata e a cultura latina. Eu sou Laura Piano. Eu sou Rodrigo Piano. Somos pioneiros especializados na bachata no Brasil. Juan Luis Guerra Seijas nasceu em 7 de junho de 1957, em Santo Domingo, na República Dominicana. Nasceu numa família de classe média. É filho de Gilberto Guerra e Olga Seijas. Irmão caçuda de três. E é casado com Nora Vega desde 1983. Então, peraí. Além de nascer em junho, são de três irmãos. É, tá bem. É, muita coincidez. Olha aí, ó. Pois é. E tiveram dois filhos, Paulina e Jean Gabriel. Guerra é músico, cantor, compositor, produtor musical e cinematográfico. Cara, é tudo. Seu interesse é pela música e a guitarra, violão, começou ainda criança. Cresceu ouvindo artistas como El Gran Combo, de Porto Rico, e Bene Moré. Ele admirava grandes artistas da música, tanto espanhóis quanto cubanos. Como Pablo Milanes, Paco Ibanez, Juan Manuel Serrat e Noel Nicola. Guerra também se dedicava à leitura e aos estudos de poemas de autores dominicanos. Como Fábio Fialo e Valentim Giró. E daí faz sentido ser um cantor romântico. Sim. Mas ainda jovem, ele estudou um ano de filosofia e letras na Universidade de Santo Domingo. Mas percebeu que não era a praia dele, não. Então resolveu estudar no Conservatório Nacional de Música. Foi em 1977 que fez sua primeira apresentação. DOS, ao lado de Luiz Dias, bachateiro, ex-integrante do grupo Convite e Luiz Tomaz Oviedo. E aí surge a oportunidade. Juan Luis Guerra foi selecionado para estudar na Beck College of Music em Boston, nos Estados Unidos. Onde se formou em composição de jazz em 1982. E essa mesma escola, em 2009, deu o título de doutorado honorário por suas realizações, influências na música e contribuição à cultura dominicana. Uau! Agora vamos voltar um pouquinho. Em 1982, o ano que ele concluiu seu curso na Berklee, ele voltou para a República Dominicana e começou a trabalhar como guitarrista de artistas locais. Além disso, ele produzia jingles para publicidades televisivas. Durante os seus trabalhos, ele conheceu os músicos Maridália Hernandes, Mariela Mercado e Roger Zayas Bazan. E propôs formar uma banda tropical com os temas como merengue e bachata. E aí formaram o grupo Juan Luis Guerra e 440. E assim lançou o seu primeiro álbum, Soplando, 1984. As músicas são merengues com influência do jazz. A combinação resultou em uma melodia suave e dançante. É, mas infelizmente não teve muito sucesso não. As vendas foram baixíssimas. Mas tinha alguém de olho. A Warner Music, gravadora musical, relançou o álbum em 1991, porém com outro nome. E hoje é um disco respeitadíssimo, minha gente. E mais, havia um produtor dominicano de olho no Juan Luis Guerra, que é Bevenido Rodrigues. E ele propôs à Guerra um contrato com a Karen Records. Foi aí que seu estilo musical mudou. Ele precisava atender o público que queria merengue para dançar. Em 1985, lançou Mudanza y Acarreo. E em 1987, Mientras Mas lo Pienso Tu. Com essas duas produções, ele se integrou ao mercado de cantores de merengue na República Dominicana. No ano de 1988, se lança como compositor da artista Tati Salas. E compôs Deto Boca, com a qual ela participou do Festival Hispano OTI. E ficou entre os três primeiros lugares. Porque ele coloca a mão, vira ouro. Já em 1989, produziu O Hala Que Iueva Café. E os temas eram, assim, mais sociais, mais românticas, né? E, na verdade, ele incluiu os dois temas, né? Sociais e românticos, nesse álbum. Exato. Mas foi exatamente nesse momento que alguns integrantes da banda deixaram o grupo. E Guerra assumiu o comando. E com esse disco, marcou o início da sua projeção internacional. As músicas Visa para um Sonho e Uma del Calao atingem os primeiros lugares de emissoras do seu país e do continente. Mas foi somente com o álbum Bachata Rosa, em 1990, que Guerra apresentou a Bachata para o mundo. O álbum Bachata Rosa foi considerado o seu trabalho mais bem sucedido comercialmente. O disco vendeu mais de nove milhões de cópias. As músicas que ajudaram esse álbum aí a ter repercussão foram Borbujas de Amor, Estreitas e Duendes, Labile e Rubina e, claro, Bachata Rosa. E o mais importante, Guerra mudou os rumos da Bachata. O que antes era uma coisa mais marginalizada, passou a ser um ritmo respeitado e aceito por todos. A projeção do álbum foi tão grande que até brasileiros ficaram de olhos. Como cantor e compositor Fagner, ele pediu a Ferreira Goulart, um escritor e poeta brasileiro, para traduzir a música Borbujas del Amor. E assim foi gravada a versão em português, Borbulhas de Amor, em 1991. Quem dera ser um peixe! Nesse meio tempo, a Polygram Records propôs ao Juan Esguerra entrar no mercado brasileiro, com quatro músicas em seu CD, em português, claro. Agora, Bachata Rosa, na tradução em português, é romance rosa. Ah, que lindo! E olha só, na novela de Corpo e Alma, de Glória Pérez, Exibida pela TV Globo, no ano 1992, a música foi tema dos personagens Yasmin e Caio, interpretado pela eterna Daniela Pérez e Fábio Assunção. A Bachata já é global, faz tempo! Já em 2002, o romance rosa foi parar, sabe aonde? Nas feijoadas e churrascos dos brasileiros. Por quê? Porque o Belo gravou na versão em pagode, no seu álbum Valeu Esperar. Eu te dou uma rosa! Voltando a alguns anos, no ano de 1992, o cantor lançou o álbum Areíto, com canções como El Coste de la Vida, que fala sobre a vida difícil dos dominicanos e latinos-americanos. Nesse álbum, houve muitas pessoas que se identificaram com as letras. Porém, alguns críticos falavam que guerra não estava em seu lugar de fala, pois nunca havia passado dificuldade financeira. Esse disco contou com a participação de Rubem Blades e músicos da Orquestra Filarmônica de Nova York. Uau! Em seguida, lançou Fogaraté, em 1994. E com a música La Cosquilita, ele resgatou o ritmo folclórico da República Dominicana, que é o merengue perico ripial. Eita! É bem agitadão, né? É agitadão. Nesse álbum, Guerra juntou o merengue com o Socos, nas canções Fogaraté e El Beso de la Ciguatera. Fui bem no espanhol? Boníssimo! Socos é um gênero popular da África. E aí fez sentido ele ter nesse álbum Diblo de Balá, que é um congolês, que é onde o ritmo é mais conhecido. Muito bom! E em 1995, fez uma coletânea com suas melhores músicas e vendeu mais de 7 milhões em todo o mundo. Em 1998, Guerra lançou o álbum Nies lo mismo, nie es igual. Esse álbum rendeu indicações e títulos como Melhor Álbum e Melhor Canção Tropical no Latin Grammy do ano de 2000. Uma novidade da época para o Latin Grammy é que foi transmitido em rede nacional nos Estados Unidos e em espanhol, e o melhor, no horário nobre. Tudo em espanhol no horário nobre nos Estados Unidos tem noção do alcance do Juan Luis Guerra? Foi uma repercussão em tanto. As músicas Nipese e Palomita Blanca estiveram entre as primeiras colocadas na lista Hot Latin Tracks da Billboard. Niágara Onabáicicol foi a canção mais popular do álbum. Então, Juan Luis Guerra muda completamente seu estilo temático. Pois em 2004, ele lançou o álbum Para Ti, um álbum 100% cristão, e trouxe dois Billboard Awards 2005. Nas categorias Gospel Pop e Tropical Merengue pelo hit Las Vispas. Cara, fera demais. E tudo que ele toca é sucesso. Em 2007, com o álbum La Llave de Mi Coração, ganhou mais de 20 prêmios, incluindo 1 Grammy, 5 Latin Grammys, 6 Cassandras, 4 Billboards e 2 Prêmios Lo Nuestro. E ainda foi reconhecido pela La Academia Latina de la Grabación como personalidade do ano por contribuir com a música latina e pela excelente carreira musical. O cara é sensacional. No ano de 2008, foi o grande vencedor da Billboard Awards, com 7 indicações e 3 prêmios. Uau! O cara gosta de colecionar tudo. Tremiações. Em 8 de junho de 2010, ele lançou o álbum A Som de Guerra. O álbum contém sucessos como La Guacqua, La Calle, com Juanes e Bachata em Fukuoka. E la Bachata em Fukuoka. O primeiro single desta nova produção alcançou a posição número 1 nas paradas Hot Latin Tracks, Tropical Songs e Latin Pop Airplay Songs da Billboard. Este álbum contém a música Frio Frio, que foi produzida em 1991. Porém, foi em 2013 que fez parte do show ao vivo na República Dominicana e contou com a participação de... Romeu Santos. Claro que foi sucesso na rádio, nos principais mercados latinos. Vou aproveitar esse feat do Guerra e Romeu Santos para falar sobre outra música que estão juntos. Carmin. Inclusive, é o tema da nossa coreografia desse ano. Ah, verdade. Esse feat aí... Sensacional. Inquieto, Guerra lançou seu primeiro single, Tus Besos, em 2014. E sua produção musical, Todo Tiena e Suora, ele recebeu disco de ouro, platina e diamante. E mais, indicações ao Latin Grammy, das quais ganhou três delas. Melhor canção tropical, Tus Besos. Melhor álbum tropical e o prêmio máximo. Melhor álbum do ano. O cara é terrible. Seu álbum com o nome literal, lançado em 2019, conta com o contagiante hit Kitipum. Ah, se pum, kitipum, kitipum. Meli trouxe novos sons para a bachata, como o uso de instrumentos de sopro, característicos na salsa e merengue. Em dezembro de 2020, em meio à pandemia global, sua produção privé veio à tona. Um trabalho intimista e em formato reduzido, onde revê alguns de seus êxitos em tempos de jazz. Daí vem duas músicas novas e, diga-se de passagem, belíssimas. Nossa, tem uma delas que é o... Em 2021, chega a ser o mais recente trabalho, Entre Mar e Palmeiras. Filmado ao vivo, na praia de Mexes, leste da República Dominicana. Sensacional. Essa gravação ao vivo foi dirigida por seu filho, Jean Guerra, para a rede HBO. Entre Mar e Palmeiras é uma resenha de seus maiores sucessos e contou com sua banda 440. Recordar é viver, recordar é viver. Está aí um cara que é super versátil na arte, né? Isso porque este ano, em 2024, ele lançou seu projeto mais recente e inovador. O filme Capitã Avispa. O filme foi inspirado na música Las Avispas, do seu álbum cristão. E, escrito e produzido por ele, a animação foi lançada em março desse ano. A direção conta nada mais, nada menos que seu filho, Jean Gabriel Guerra. Junto com Jonathan Melendez. Juan Luis Guerra fez a voz do pai do Capitã Avispa. E, por ser compositor, há músicas cantadas e compostas por ele, interpretadas por outras vozes. Ah, e a animação parece tão linda, mas não está no Brasil. Não tem português, né? Não. Na verdade, não vem para o Brasil, pelo que eu vi. Ah, entendi. Bom, vamos torcer. A influência de Juan Luis Guerra vai além da música. Ele consegue impactar a cultura latina. Ao longo de sua carreira de sucesso, colaborou com grandes artistas, como Alejandro Sanz, Mili Quezada, Henrique Iglesias, Maná, entre outros. Nossa. E mais, ele é conhecido por seu envolvimento em causas sociais e projetos beneficentes. Criou a Fundação Juan Luis Guerra, que ajuda crianças e idosos carentes lá na República Dominicana. Seu lado caridoso e fraternal vai além da sua fundação. Em 18 de abril de 2010, Juan Luis Guerra organizou um concerto beneficente, uma canção de esperança para o Haiti, por ocasião do terremoto que destruiu todo o país. E o objetivo era a construção de um hospital infantil. Cara, é monstro. Monstro. Nesse concerto beneficente, Guerra reuniu grandes nomes das músicas latinas no mesmo palco. Agora vamos falar sobre outras curiosidades brasileirísticas. Uau! Conta aí. Em 2007, Guerra participou da Cidade do Samba, ao lado de Vete Sangalo. Olha só o cara que está lá no samba. E tem mais. Nossa celebridade do mundo das danças de salão, Carlinhos de Jesus. Five a honra de coreografar e colocar sua companhia para dançar com ele num palco. Que isso! Pois é, minha gente. Hoje aprendemos e compartilhamos sobre Juan Luis Guerra e sua contribuição para a música latina, em especial a bachata. Vimos como ele começou sua carreira, seus estudos e primeiras apresentações até se tornar esse grande ícone internacional. Pois é. Nós falamos também sobre os seus álbuns mais marcantes, como Bachata Rosa, que mudou os rumos da bachata, tornando-a respeitada e aceita mundialmente. Também discutimos sua versatilidade artística, incluindo seus projetos mais recentes e inovadores. Além disso, exploramos seu impacto cultural e legado, desde suas colaborações com grandes artistas até as suas iniciativas filantrópicas, como a Fundação Juan Luis Guerra e o Concerto Beneficiente lá no Haiti. E não podemos esquecer suas colaborações com artistas brasileiros e suas influências na cultura musical global. Agora, queremos saber de vocês qual é a sua música favorita de Juan Luis Guerra e como a música dele impactou a sua vida. Deixe aqui nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Bachata com os Pianos. Curtir o vídeo e compartilhar para que chegue a mais pessoas. Compartilhem com seus amigos, com suas amigas, até porque virão mais conteúdos interessantes. Aguardem! Beijos pianísticos!